Senhora Presidente, Senhores Deputados, nós assistimos aqui a um momento histórico. O Partido Socialista, depois de ter apresentado o Decreto-Lei 70 de 2010, que afastou milhares de crianças do abono de família, com o apoio do PSD e do CDS, que chegados ao Governo mantenham o mesmo decreto e a mesma limitação, depois de pelo menos 5 vezes o Partido Comunista Português ter proposto a reposição do 4º e do 5º escalão e a majoração no 1º e no 2º, eis que, em véspera de eleições, apresenta uma proposta. Nós saudamos esta aproximação do Partido Socialista, não por haver eleições, mas porque se traduzirá, se for acompanhada pelo PSD e pelo CDS, numa melhoria das condições de vida neste país, em muitas crianças e em muitas famílias. E temos agora um Secretário de Estado que veio dizer que o desemprego não está a aumentar. Um Secretário de Estado de um Governo que já anunciou que era tirar 700 trabalhadores da Segurança Social para o desemprego. Tenha pelo menos a coerência de admitir, Sr. Secretário de Estado, que o que este Governo faz é substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. E da parte do PCP denunciaremos sempre, mas sempre, cada uma da medida da política direita, seja por governos do Partido Socialista, seja por governos do PSD e do CDS, que o que colocam em causa é a Constituição e o progresso deste país. Obrigada. Obrigada.